Aí surgiu o Fogaça, né? Que tem um restaurante chamado Cão Velho. Cão Velho ou Cão Velho? Cão Velho. Cão Velho. Ele sempre fazia antes um lanche de 4 quilos, né? Tinha aquele lanche ou era 3? 3 quilos e meio, eu acho. É. E aí tinha um desafio... Amador, né? Amador, é. 3 quilos. E aí ele junto com o Corbucci, que é o melhor do Brasil, né? Que foi o primeiro no Brasil em questão de desafio de comida. Eles resolveram lançar um desafio para o público geral. Então você teria que mostrar um vídeo que você conseguiria comer aquele lanche de 3 quilos e meio. E aí o que você fez para mostrar que você poderia comer? Aí eu gravei comendo um frango assado inteiro e mais umas comidas também junto, né? Aí eu gravei e mandei para eles. Eles selecionaram para participar do campeonato. E aí foi nessa que ele falou, não, você tem capacidade boa. Criou um canal e tal, né? É bem legal, tem um retorno bom e tal. Aí a gente criou. Só que nessa... Ele mesmo? O Fogaça? Não, o Corbucci, na verdade. Corbucci, ele que tem um canal. Ah, tá. Ele que tem um canal, já tem uns 4 ou 5 anos por aí, de desafios. E aí a Ana veio junto nessa também. Eu fui junto para comer muito. Só para comer. Ela entrou para comer. Eu entrei para competir e ela para comer. Eu acho que eu como bem, vamos lá. Aí os desafios eu deixo para o Júlio fazer. Aí quando a gente vai no rodízio, a gente vai junto. É um desafio... Foi fácil de aceitar, eu imagino. É, foi um desafio da hora. É um desafio difícil, né? Caramba. E deixou de ser só dieta. Passou a ver como negócio, como projeto. O que é para vocês hoje a parada? Para mim, eu vejo como se fosse... Eu tento buscar sempre o alto nível para comer cada vez mais e conquistar vários desafios e também gerar um entretenimento para a galera. O pessoal gosta bastante, apoia bastante, dá até vontade de buscar melhorar sempre mais. O pessoal quer ver a gente competir, representar o Brasil e para o exterior, também fazer campeonatos desafios lá. Tem vários campeonatos oficiais. Já participou de algum fora ou não? Fora não. Mas quem sabe um dia, né? Você está buscando a alta performance da comida. A alta performance da comilância. Da comilância. Excelente, cara. Caramba. E tem bastante disso? Campeonatos, essas coisas? É, no Brasil não, mas no exterior tem bastante. No Estados Unidos, na Europa, Canadá, na Austrália, tem uns campeonatos desafios. Aqui no Brasil ainda está meio devagar. É, aqui também, né? Não sei. Está começando há pouco tempo, né? Não sei, ainda não... Quem sabe surja uma liga aí. Já, já você vai... Você lança um com a sua galera, a galera vai começar a pedir. É, mas tem bastantes lugares, né? Que faz só para ele. Então, tipo, a pessoa entra em contato com a gente e faz um desafio para ele. Tipo, então faz um desafio para o casal. Ó, vem aqui e come o cardápio inteiro. Então, tipo, isso também já está acontecendo. É uma coisa legal, né? As pessoas começaram a notar que o nosso YouTube, tipo, não é só uma brincadeira. É o nosso trabalho. Sim. Então, tipo, o pessoal já chama. Isso também é bem legal. É, tem vários lugares que tem um desafio que você tem que cumprir em tempo determinado. 30 minutos, você comer tudo, não paga. Tem lugares que, além de não pagar, te dão dinheiro. Eu já consegui um desafio que me pagaram 1.400 reais. Eu fui lá para lá. Eu vi que estava tendo um desafio Rio Grande do Sul. Eu fui para lá. Vamos de carro para lá. Não, vamos fazer. Aí eu consegui. Tipo, era meia hora para comer um manchão de 2 quilos. Só que, tipo, o hambúrguer de lá é um pouco mais difícil. Aí foi bem sofrido, assim, para conseguir nenhum limite, assim. Não é aqueles hambúrgueres... É mais passado. Acho que é um pouco diferente. Não é o que a gente está acostumado aqui em São Paulo, né? Não é o que eles estão acostumados lá. Mais suculento aqui e tal. É, mas é mais passado. Eles passam mais, assim, na churrasqueira. Eles deixam passar mais. Aí é mais difícil, mas aí deu. Mas aí, tipo, era um campeonato. Você foi lá e ganhou da Galá. Não, na verdade, era... Não, quem conseguisse... Quem conseguisse. Entendi. Era um desafio mesmo, assim. Quem conseguisse. É, mas várias pessoas tentaram mesmo. Aí eu consegui. Aí cancelou, né? O desafio. Cancelou. Cancelou. Era um desafio que ninguém conseguia. Você foi o único que cumpriu? Foi. Aí o desafio só para chamar a galera mesmo. Saiu de São Paulo e foi para Rio Grande. Pagou só o gasolina. A gente achou que o cara ia cancelar. Não pode vir ninguém de fora comer. Fizeram vídeo disso ou não? Fizemos. Está no canal. Então pagou mais do que a gasolina, então. Vocês produziram o material, né? Verdade. E aí, vocês começaram o canal. Qual foi o primeiro? O primeiro vídeo? Então, depois de um ano que a gente fez o Instagram, aí a gente meio que migrou o Instagram para esse estilo de desafio. Tanto é que a gente meio que viu que estava perdendo um pouco da retenção no Instagram, né? Que a gente mudou o foco, né? Foi mais desafio. Aí foi como se tivesse que recomeçar o Instagram. E já tinha uns 4 mil, né? E tipo, aí a gente estava perdendo. Vocês começaram para perder peso para a dieta, focado nisso. E aí, depois, o mesmo público passou a ver vocês falando de desafio de aumentar a quantidade de comida. Só que assim, o pessoal que estava acostumado com as nossas dietas, já haviam dietas diferentes, né? Que a gente comia pão, a gente comia, às vezes, pizza. Então, tipo, mas não na quantidade que a gente começou a comer. Aí, tipo, teve uma mudança de público. Mas hoje o pessoal já acostumou, né? Tipo, agora já estão os novos. É, agora já está só o pessoal dos desafios mesmo. A galera que fazia a dieta toda, comendo o máximo possível. O jogo virou para todo mundo. O jogo virou. É o sonho de todo mundo que faz dieta. É isso. Comer para caramba. De repente, eu vou comer para caramba. Cancela a dieta. É, só que é pior, porque tem que ter mais restrição, assim, desse jeito. Nos outros dias, a gente acaba restringindo mais, né? Em relação às calorias. Agora, do outro jeito, no flexível, não. Era mais fácil, né? Se manter naquele estilo de vida. Não, no flexível, você vai determinar a quantidade de caloria. E aí, vai comer o que quiser ali, entre aspas, dentro daquele limite de macro e pronto. Basicamente. Quando você concentra isso em uma refeição só, dependendo da meta, é coisa para caceta. Sim. Uma pessoa normal é bastante coisa. E aí, hoje, é o contrário. Porque você faz os desafios e, nos dias que não tem desafio, você tem que baixar a caloria para caramba. Tem que baixar para caramba. Tem que passar fome. E aí, o estômago está lá. Cadê? Cadê? Só um pouquinho hoje? Fica chateado. Não. Está estranho hoje, né? Dá para jogar bastante vegetais. Tem que enganar aí com vegetais, água e aí infla com isso aí, com essas coisas. Só que tem menos calorias.